Bom dia, bom dia, Sr. Vereadores, bom dia ao público aqui presente e àqueles que nos estão a ver através da internet, dar a indicação óbvia de que o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente não puderam estar aqui presentes nesta reunião e, portanto, são substituídas por mim e pelo Dr. Dinis. Antes da ordem de trabalhos passava, então, o período antes da ordem do dia, se algum dos vereadores quiser usar da palavra, se a vereadora sabe se faz favor. Antes mais, cumprimentava a mesa, Srs. Vereadores, estimado público presente, tinha aqui um documento que vou passar a ler para ficar a pensar a ata e diz respeito à retificação de sentido de voto da última reunião de Câmara. Portanto, determina a linha V do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75, de 2013, de 12 de setembro, ser competência da Câmara Municipal participar na prestação de serviços e prestar apoio em situações de vulnerabilidade em parceria com as entidades competentes de administração central e com as instituições de solidariedade social nas condições constantes do regulamento municipal. De facto, a proposta apresentada para discussão e votação ao Executivo constante no ponto nº 11 da ordem de trabalhos, nomeadamente atribuição de subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Castro de Marim, apoio social a municípios em situação de vulnerabilidade social, proposta nº 464, barra 2018, não continha especificamente os contornos da petição e, numa primeira análise, os vereadores do Partido Socialista apenas consideraram estar na presença de mais uma cooperação e colaboração financeira com a Santa Casa da Misericórdia de Castro de Marim, entidade com que, em meio de frequentes vezes, colaboramos em ações de caráter social e daí entendermos esta ação enquadrável num propósito bondoso, tendo assumido esta tendência sem positiva que o tema nos merece. Não obstante as nossas considerações de presente duvida, por considerarmos da necessidade efetiva de consumação de regulamentação municipal própria que encaixe todas estas participações financeiras e outras, optámos pela abstenção do ponto. Não nos foi numa primeira fase explicada corretamente esta situação por parte da Sra. Vice-Presidente do Executivo da existência de vulnerabilidade financeira e patrimonial ou não da possível beneficiária, incerteza que nos conduziu à situação de abstenção, sucedendo que, tempo depois e já no período de intervenção do público, este que o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castro de Marim, entidade envolvida que formalizou diretamente o pedido de apoio financeiro ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, interveio e fez uma explicação exaustiva à situação da petição para a possível beneficiária que admite ser possuidora de património referenciável e que ofere rendimentos do arrendamento de património que rondará os 800 euros mensais. Mais disse o Sr. Provedor que esse incêndio não teria naturalmente esta petição uma aceitação de apoio caso a dita Sra. fosse diretamente junto aos serviços sociais do município, aliás, como foi bem expresso pelo Sr. Vereador Dr. Geste Vens, que afirmou ser essa a via oficial e natural do pedido e não por via enviesada de eventual fuga à normalidade dos procedimentos administrativos. Perante este facto de declarações públicas, os vereadores do Partido Socialista ficaram conhecedores da realidade e não podem assim ficar indiferentes à sua responsabilidade financeira face à realidade objetiva, já que em presença de mera descrição no campo financeiro e patrimonial, a que a posteriori acederam, estão agora perfeitamente sustentados para produzirem posição diferente daquela que sustentou a dúvida inicial. E assim sendo, venho solicitar a Vossa Excelência que considere sem efeito prático a anterior votação, procedendo assim à sua retificação, passando a posição de voto contra, para que produza os devidos ilegais e efeitos. Tenho dito. Há mais algum dos vereadores que querem usar da palavra? Dr. Geste Vens? Não. Sobre este assunto, passava a palavra ao Dr. Diniz. A este respeito, nós tínhamos uma informação para dar ao órgão Câmara Municipal, que é o seguinte, depois da sessão de Câmara, durante a semana, alguns dos familiares da senhora em causa que eu não sabia quem era, não conheço a senhora, fiquei a saber à posteriori da reunião de Câmara, entraram em contato conosco, não sei se já terão entrado em contato com a Santa Casa ou não, esses familiares a disponibilizarem-se para eles próprios assumirem o encargo da aquisição do aparelho auditivo. Portanto, esse assunto voltará à Câmara para a anulação dessa decisão de atribuição de subsídio. Nós tínhamos essa informação para vos dar. Muito bem. Então estamos todos em sintonia. Exatamente. Sobre esta matéria, como foi perceptível, todos os vereadores tomaram conhecimento da situação através da informação verbal do Sr. Provedor e realmente é um facto que urge este plano, este plano de regulamento das questões sociais, para que de uma vez por todas fique tudo devidamente definido e regulamentado. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Provedor. Sim, por vontade de ajudar. Sobre outros assuntos, depois dizer que decorreram as festividades aqui da Junta de Freguesia de Castro Marim e também uma festivada em Altamora relacionada com o São Martinho e lá vou eu, outra vez, dar conta das desgraças. Perdemos mais dois munícipes este fim de semana. Portanto, a conta vai aumentando. A ver se conseguimos chegar com alguns até ao final do ano. Pronto. Infelizmente, neste caso, são pessoas de idade, mas pronto, é sempre de lamentar. Acho que é um sentimento, dizemos todos, os sentimentos à família dos respectivas pessoas que faleceram. Pronto. Sobre antes do período de ordem de idade, estamos já conversados. Vou passar então ao período de informações, dizer que temos os saldos de gerência. Neste momento temos operações orçamentais, 1.278.328,02 euros e operações não orçamentais, 620.366,79 euros. Foi distribuído aos senhores vereadores, em título de informação, um documento sobre a cota extraordinária da Associação Odeana. Portanto, isto é um assunto apenas informativo e uma definição relativamente aos registros e às informações que se dá à entidade reguladora das águas, ou seja, a ARSAR, sobre as questões das imputações dos ativos relativamente ao exercício da atividade de fornecimento, abastecimento de água potável para consumo doméstico. Pronto. Relativamente à ordem de trabalhos, então, passava ao ponto número 2, processo de obras 0.1.71.2018, requerente Carina Adriane Charlotte, é a proposta 466.2018, isto tem a ver com uma legalização de uma obra, portanto, é um dos trabalhos que a Divisão do Urbanismo desta Câmara tentava fazer nos últimos tempos, é tentar encontrar soluções para legalizar, de uma vez por todas, processos que estavam pendentes, ou por dificuldades promotores, ou por alguns erros de construção que depois foram retificados. Portanto, neste caso, há aqui um projeto para retificar uma situação que tinha a ver com um pedido de obra de isenta de controle prévio que não foi aceito por não cumprir o regulamento para esse tipo de isenções. Alguns dos vereadores têm alguma coisa a dizer sobre estes processos, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Processo de obras 0.1.46.2015, requerente Dieter Joseph Lohner, salvo a pronúncia, aprovação do projeto de arquitetura, proposta 4.167.2018, Mais uma vez, a legalização de um armazém de 64 metros e um anexo de 11 metros quadrados, que pretende construir, e uns muros. Alguns dos vereadores têm alguma coisa a dizer sobre esta matéria? Vou colocar à votação. Quem vota contra? Posso? Sr. Vereador. Para dizer que este processo, em tudo, parece igual a um outro que veio numa das últimas reuniões, de um pedido idêntico para São Barco do Melo do Sul, onde penso que o representante do CM1 terá votado contra, por não estar observada, aquilo que o regulamento do Plano Diretor Municipal estabelece, para as áreas urbanas de nível 3, como é o caso. Aqui dizer que só aparentemente é que o processo é igual, porque determina o regulamento do Plano Diretor Municipal, que para acontecerem, para poder ocorrer a edificação nestes espaços, os lotes têm que ter, no mínimo, 500 metros. Aqui digo que este lote, embora não esteja, ou esta parcela de terreno, embora não esteja aqui informado, o que é um lapso que, a meu ver, pode ser suscetível de induzir em confusões, tem, ou tinha, 500 metros. Esses 500 metros foram, em parte, usufruídos pelo município, e é pena que isto não esteja aqui traduzido, mas faço questão que fique ressalvado, porque pode induzir, na leitura, de que temos duas vitolas para a mesma situação. Esta parcela tinha mais de 500 metros, portanto, foi objeto de uma cedência ao município, naturalmente, que não deve o proprietário ficar prejudicado na sua possibilidade de edificar, quando a sua parcela foi, portanto, tinha os requisitos mínimos para a construção, de acordo com o regulamento do Plano Direto Municipal. Portanto, é só para fazer essa ressalva, em relação a outra situação votada contra, pelo representante do SEMI, penso na circunstância, o engenheiro Walter Matias. Nessa circunstância, eu gostaria de fazer uma outra ressalva, para que não restem dúvidas também, é que há um hiato temporal também significativo. Essa situação de São Bartolomeu, estamos a falar, que é anterior ao PDM, a edificação é anterior ao PDM, e tratava-se de uma legalização. Aqui, o que está em causa é um processo de 2015, a outra é de 1990, é anterior, penso que é anterior em 1992. Portanto, isso é significativo também. Posso? Sim, é verdade. Pois, para dizer que não vejo qual é que é o significado que possa ter, porque a lei que se aplica é a lei que vigora ao tempo da legalização, ao tempo da legalização do ato. portanto, não é a lei de antes do 25 de abril, ou do que quer que fosse. A lei que se aplica é a lei que está em vigor na altura em que se pretende legalizar o ato. Portanto, se a lei não permite, se o plano diretor municipal não permite, aliás, seria bom de ver, quer dizer, que quem hoje fosse construir não podia construir, e quem tivesse construído contra a legem e viesse hoje a legalizar tinha um benefício por ter prevaricado. Não parece... Bom, nem estes argumentos são chamados para aqui. Portanto, bastará refletir que a lei que se aplica é a lei do momento em que se pretende legalizar o ato na circunstância. Portanto, é o regulamento do plano diretor municipal em vigor que não permite e aí pois não há alternativa nem argumentos que possam valer. É só isto. Bom, sobre isto estamos confiantes que o nosso departamento técnico analisa as coisas, agradeço ao senhor vereador também ter feito esta ressalva. Acho que é importante que nestas informações venha a dimensão do terreno no início do processo de construção para que temos também noção de que houve efetivamente parcelas que foram adestritas depois ao domínio público e que não estão aqui contabilizadas e que legalizam na base dão logo a ideia do que é a viabilidade e a legalidade do processo. Não havendo mais assunto porque sinceramente acho que estas coisas se começámos com estas discussões de princípio sobre a legalidade das obras iríamos ter aqui depois que provavelmente porque é que as casas antes de 51 têm ou não direito a determinado tipo de projetos e portanto há sempre algumas salvaguardas inscritas em 7 PDM para determinadas análises. Depois cabe aos departamentos jurídicos analisar se elas têm ou não algum conforto perante a lei e se assim não for estão aí os tribunais para decidir. Pronto. Sobre esta proposta coloco então à votação quem vota contra quem se abstém é aprovado por unanimidade. Processo de obra 0173-2018 requerente Fernando dos Santos Cordeiro aprovação condicionada ao projeto de arquitetura projeto número 468-2018 Posso? Bem, aqui não há nada a referir o que me parece é que o município não pode ter dois pesos e duas medidas e já sob a égide deste presidente houve situações iguais ou idênticas a esta idênticas a esta que tiveram tratamento diferente. Portanto será bom que os serviços levem-se em atenção porque estes casos devem ser levados à inspeção para que a inspeção possa definir qual é que é o alinhamento correto e portanto é bom que é bom que os serviços técnicos que preparam as decisões para o executivo municipal e nomeadamente para o senhor presidente que tenham uma linha uniforme para conduzir estas situações sob pena de poderem incorrer em responsabilidade e fazerem incorrer em responsabilidade o que será de todo de evitar. sobre este processo dizer-vos que é ao fim e ao cabo havia uma decisão de demolir um anexo que tinha sido construído o promotor ou o dono da propriedade pretende que esse anexo seja alterado demolindo algumas paredes e a cobertura transformada em pérgola permitindo assim que seja apenas considerado como uma zona isenta de controle prévio se fosse esse o caso neste caso ele apresenta porque tem aqui algumas alterações apresenta um projeto para o efeito aqui é dizer muito sinceramente o seguinte naquilo que é a lei e isto na continuidade do ponto anterior às vezes já há às vezes não pelas leis há sempre leituras que para isso existem juristas que a gente encontra conforto nas palavras deles e nos parceiros que eles imitam e portanto houve neste em determinado momento um parecer jurídico sobre esta questão das continuidades dos edifícios que foi tomado em consideração pelos serviços técnicos desta casa entretanto entendeu-se que também cumpria um outro parecer que era aquele que vigorava até então considerando que as pérgolas e os muros ou seja que tipo de edificado fosse pretendia acabavam por permitir que dois edifícios mais ou menos isolados estivessem ao fim ao cabo se fossem considerados como só um pronto dizer que apesar deixa-me terminar deixa-me terminar essa verdade obrigado dizer o seguinte em ambas com ambas as análises jurídicas nenhum dos promotores foi foi inviabilizado no seu projeto portanto conseguimos encontrar a solução para as suas ideias as suas realizações portanto é um facto que andar trocando para ser jurídico conforme troca a camisola não é o caso portanto houve uma interpretação em determinado momento definiu-se em consequência dessa interpretação agora estamos a utilizar outra penso que esta é tão legítima como a outra mas se 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 vos puder descansar de que esta leitura que já era praticada há uns anos atrás serve serve ela é legal e portanto não impõe aqui em questão de ilegalidade nenhum ato desta Câmara Municipal portanto posto isto coloco o assunto à votação quem vota pode-nos esclarecer quanto ao assunto qual é a proposta que estamos a votar penso que temos documentos consigo senhor vereador parece-me que é o ponto número 4 do senhor Fernando dos Santos Cordeiro que é processo de obra 01 de 73 de 2018 é que nós podemos equivocar a ver e nem por isso podemos equivocar às vezes nem por isso penso que fica com o direito de votar sem estarmos a par não é? Muito bem ou de nos inibir de participar na discussão portanto eu votámos uma primeira situação de obras que não levantou qualquer tipo de problema que é a proposta 466 votámos a proposta pronto e aqui é que deve estar a situação o erro na ordem dos papéis não levantou qualquer dúvida foi a 011 a 71 então essa é 467 é assim? não 466 466 disse bem portanto requerente carina não levantou problemas a 2ª também não a 467 simplesmente alertei para o facto da área do lote e de que a situação aparentemente parece idêntica à de São Bartolomeu mas não é idêntica à de São Bartolomeu certo e aqui há um equívoco que a minha intervenção nesta situação estava em erro porque eu estava a reportar-me à proposta 466 quando efetivamente estávamos a discutir a 468 e na 468 se me for permitido eu queria chamar a atenção para o seguinte que o técnico comete um erro de análise quando presume que a deliberação de câmara a deliberação da câmara de 4 de 7 de 1995 se aplica a alvarás de loteamento válidos e em vigor não se aplica portanto façam por favor de fazer chegar a menção ao técnico de Bruça sobre isto que está em erro quanto à aplicação dessa deliberação a este processo portanto não pode servir de fundamento não é que isto tenha aqui alguma não é que isto tenha aqui alguma recuperação em termos de decisão mas há aqui relativamente a este processo e a um conjunto de outros da mesma natureza ou melhor com o mesmo tipo de situação que têm vindo sucessivamente às reuniões de câmara o que é estranho o que é muito estranho portanto que quem tinha feito anexos que não podia fazer num conjunto de urbanizações e que estavam e que eram decisões que não podiam conformar-se com as normas em vigor e das duas uma ou havia demolição ou teria que ser substituído por alguma coisa que tivesse cabimento à luz das normas em vigor e então aparece agora um conjunto de processos este deve ser o sexto ou o sétimo em que os requerentes vêm então pedir para vêm então pedir não a câmara diz-lhes que o anexo que lá tem não pode ser mas se for uma pérgola tudo bem eu espero é que no final se confirme que estão lá as pérgolas e que não ficaram na mesma as obras que não podiam ser aprovadas portanto que a fiscalização e que antes da utilização isso seja devidamente confirmada porque nós vamos estar atentos a estes processos Muito bem Sra. Vereador estamos todos atentos aos processos de urbanização que ao longo destes anos todos têm vindo aos processos de obras têm vindo a ser discutidos nesta câmara e portanto este será mais um que obviamente a nossa equipa de fiscalização terá a responsabilidade de verificar em loco se as legislações municipais são cumpridas Muito obrigado por essa ressalva ponho então a votação quem vota contra quem se abstém aprovado por Mano Mirado Ponto número 5 precedência de faixa de terreno requerente Manoel Ferreira dos Santos intenção de rejeitar Ora bem dá-me já lhe passo a palavra portanto isto é um processo que tem a ver com uma uma propriedade em que o requerente solicita que seja que a câmara aceite uma parcela que é o acesso ao fim ao cabo para para que fique para o património municipal portanto há uma uma informação há uma análise do processo há uma informação técnica portanto trata-se de um acesso a um beco a única a única utilidade desse acesso é a própria propriedade e portanto a câmara entende que não não é interessante nem importante para este município ter um acesso nestas nestas condições ou seja ficar proprietária de uma acessibilidade a uma moradia dentro de uma parcela particular que a única a única parcela é a do próprio requerente nesta posso-vos dizer ainda que neste processo depois de conversado com o promotor ele vem apresentar uma pequena alteração portanto mas não é essa que vamos votar portanto ele vinha apresentar uma pequena alteração de considerar mais uns quantos metros para dentro de um lote terreno que está ali ao lado e portanto que já já entrava que também é dele pelo que percebo já entrava um bocadinho mais para a frente só além dos limites da casa do senhor em que a câmara diz não é por dois metros três metros quatro metros não é assim quer dizer ou ou a acessibilidade seria seria total para projetar o futuro ou então só para chegar à casa do senhor também convenhamos que senão a câmara municipal começaria a ser detentora de uma série de acessibilidades dentro das propriedades das pessoas isto não teria limite pronto ponho o processo à discussão senhor vereador chau era só para dizer senhor vereador que era bom que a câmara tivesse só um peso e uma medida e não dois pesos e duas medidas e nós já assistimos aqui mais do que uma situação em que não havendo qualquer interesse público nas cedências a câmara optou por decisão diferente eu tenho pelo menos em memória duas situações e naturalmente que estas situações têm que ser escortinadas porque ou há um peso e uma medida ou então eu penso que aqui está correto está certo as outras é que estiveram mal e na altura tivemos a oportunidade de alertar que estavam mal portanto o senhor presidente e os serviços da câmara os serviços técnicos saberão e o senhor presidente fica alertado para estas situações que é para não pensar que está sempre defendido com o entendimento dos técnicos é que há determinados momentos em que provavelmente o entendimento dos técnicos já não é suficiente para escamotear a responsabilidade portanto é bom que o senhor presidente esteja consciente disso o senhor presidente da câmara os técnicos da câmara porque isto não pode ser não pode ser feito conforme não sei bem o que mas parece-me claro que isto tem que ser sempre sempre com o mesmo critério com o mesmo alinhamento sou pena de podermos aqui ficar um bocado perturbados e sem saber doutor Diniz está chegando hoje já é pelo menos a segunda vez que o senhor vereador acusa o senhor presidente de usar dois pesos e duas medidas e depois não identifica as situações numa identificou concretamente qual era a situação esqueceu-se é que o imóvel já existia e trata-se de uma casa de habitação que já existia há bastante tempo e que na altura quando foi construída não houve projeto e o senhor veio agora recentemente pedir a legalização e a única coisa que impedia a legalização do imóvel segundo o senhor vereador gesto de bens era o facto da parcela ter uma área inferior a 500 metros quadrados segundo o atual PDM isso não é possível mas a data não existia e está a comparar essa situação com uma situação de 2015 para um armazém agora está a levantar esta situação que eu não sei do que é que está a falar e o que eu acho é que uma coisa é nós recebermos uma parcela de terreno e criarmos um problema para a Câmara Municipal que era o que iria acontecer aqui e outra coisa é nós recebermos uma parcela de terreno para resolver um problema que eu presumo que é aquilo a que se poderá estar a referir Bem em relação à primeira questão já tive a oportunidade de explicar ao senhor vereador Dinis Faísca porque é que esse raciocínio não é válido eu penso que o senhor vereador penso não tenho a certeza que é um homem inteligente provavelmente não está a falar para mim há de estar a falar para o público que pode estar menos preparado na leitura destas coisas portanto a isso chama-se demagogia pura e simples portanto em relação a esta questão eu referencio o facto de em circunstâncias idênticas o presidente da Câmara não acuso o presidente da Câmara eu faço constatação de facto faço constatação de facto e não tenho que lhe oferecer tudo de bandeja seu vereador o senhor que é chefe de gabinete do presidente da Câmara por quem passam todos estes papéis deveria ter isso logo fresquinho e de memória ou então faz esse exercício é para isso que nós lhe pagamos pagamos-lhe para isso vai à Câmara leva aqui esta situação diz olha nós hoje não recebemos uma parcela para o município que nos queriam oferecer e os serviços técnicos argumentaram dizendo que não fazia sentido que não havia qualquer interesse público e o vereador José Estefrens apontou-nos o dedo dizendo que noutras circunstâncias tínhamos tido atitude diferente e que recebemos para o município parcelas que estavam em situação exatamente igual a esta portanto isso até deu muita celeuma aqui uma das situações deu muita celeuma aqui na Câmara e eu penso toda a gente terá memória disso o senhor presidente a senhora vice-presidente os serviços técnicos porque isso foi foi profundamente debatido agora eu não tenho que fazer esse trabalho é para isso que nós vos pagamos portanto senhor senhor vereador por um lado peço-lhe o favor de não atentar contra a minha inteligência que fica-lhe mal é uma pessoa que eu considero e estimo e fica-lhe mal atentar contra a minha inteligência no que se refere à situação de São Bartolomeu porque era uma situação anterior mas a lei que se aplica é aquela que está hoje em vigor não é a outra é aquela que está em vigor e a que está em vigor não permite e o senhor vereador tem compreensão e inteligência suficiente para perceber isto portanto não atento contra a nossa inteligência que lhe fica mal esta é uma questão a outra questão é um caso que foi público outro caso que não terá a mesma notoriedade que eu tenho em memória e que aconteceu a mesma coisa portanto pesquisem-se um destes dias são confrontados com isso por outra via muito obrigado tem toda a razão o senhor vereador a gesto de bens pagam-me para trabalhar mas a si também lhe pagam para vir aqui trabalhar e apresentar os casos e não levantar suspensões portanto se a mim me pagam para trabalhar a si também lhe pagam para fazer o seu trabalho de vereador e não levantar suspensões sem enumerar as situações em concreto portanto a esse nível estamos a igualdade de circunstâncias quanto à inteligência penso que todos somos racionais e cada um tem a sua inteligência o senhor pode ser entendido em umas matérias e as quais eu poderei não dominar tanto mas há outras em que talvez possa ter um entendimento equiparado ao seu e um domínio das matérias equiparado ao seu isso por um lado quanto à demagogia demagogia é ter os problemas e guardá-los na gaveta não os enfrentar e não os procurar resolver isso sim é que é demagogia demagogia é levantar situações e não as identificar isso sim é demagogia sabe agora resolver problemas e dar a cara por eles não me parece ser bom eu sobre este processo depois não tenho muitas dúvidas e realmente é o que nós estamos aqui a falar queria evitar estarmos aqui agora numa questão de confronto sobre filosofia e sobre a questão da demagogia é um facto que às vezes é-nos mais favorável guardar os problemas e escondê-los e deixá-los empurrando até que alguém um dia tenha a obrigação de os resolver isso é um facto e isso aconteceu e portanto cumpre que essas coisas se encontrem as soluções necessárias e se resolvam e não estamos aqui todos e somos todos aqui coniventes por várias razões com processos que vêm de há muitos anos de há mais de 20 de há 30 anos coisas que foram arrastando ao longo do tempo umas porque a Câmara Municipal não é uma Câmara rica outra porque as questões técnicas e da titularidade da responsabilidade não são fáceis de definir e as coisas vão se arrastando e as coisas vão ficando ao longo dos anos por se resolver pronto sobre sobre este processo depois se o promotor tivesse apresentado uma proposta um bocadinho com outro tipo de abertura ou seja os senhores que estão aqui presentes não estão a ver o plano em si onde o requerente propõe para o acesso portanto se o acesso fosse transversal e permitisse fazer um circuito talvez a Câmara tivesse outro entendimento digo eu uma vez que o que pretendo é que a parcela que tem ao lado da sua moradia tenha um possível acesso para poder obviamente fazer lá um projeto pronto não é o caso não é isso que nós estamos aqui a deliberar estamos a deliberar a proposta que o senhor nos apresentou e portanto sobre isso eu peço a vossa votação e portanto proponho isto a votação quem vota contra quem se abstém provado por unanimidade ok ponto número 6 ponto de manejo extraordinário comissão da quadra natalícia natalícia 2018 a proposta número 470 de 2018 portanto o que pretende é criar um fundo de manejo de 1.800 euros que fica na esfera da doutora Clementina Castro chefe da unidade orgânica tem relacionamento com estas coisas da cultura e do desporto e das questões sociais e portanto para que possa adquirir as prendas natal para as crianças quero vou todos me dizer uma coisa pronto para as crianças do município pronto acho que isto é um procedimento normal corrente acho porque é a primeira vez que acompanho estas coisas aqui deste município e portanto não vou dizer qualquer comentário se os vereadores tiveram alguma coisa a dizer proponho então a votação quem vota contra quem se abstém provado por unanimidade ponto número 7 exercício do direito de preferência sobre o prédio da rua doutor José Alves Moreira número 16 a 18 em Castro Marim portanto é um edifício que fica no entorno do casco antigo portanto da zona histórica portanto do qual a câmara municipal no caso em que haja portanto a alinação haja venda do imóvel tem o direito de preferência se assim o entender trata-se de um edifício que fica na fachada um bocadinho mais acima da câmara municipal portanto quase na zona oposta à escadaria da igreja matriz não há o preço que está da alienação é um preço de mercado portanto a câmara municipal não entende que o imóvel seja interessante para a câmara portanto o que propõe é que não exerça o seu direito de preferência não sei se algum dos seus vereadores quer dizer alguma coisa dizer portanto que estamos aqui no âmbito da aplicação de uma norma que concede o direito de preferência ao município em determinado tipo de aquisições e de circunstâncias já aqui tenho dito várias vezes que a atividade do presidente da câmara é uma atividade vinculada ao direito e por muito esforço que o presidente da câmara se faça no sentido de ser candidato a Madre Teresa de Calcutá nunca pode deixar de observar e fazer observar a lei e há situações que são propostas ao presidente da câmara que o presidente da câmara só as poderá remover inferindo essas pretensões porque elas não cabem no quadro jurídico que o presidente da câmara tem que observar não é o caso portanto aqui o presidente da câmara observa o quadro jurídico e propõe uma decisão que nós votaremos votaremos com toda a tranquilidade sem qualquer problema agora há outras propostas que são feitas ao presidente da câmara que podem passar 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos que enquanto persistir aquele quadro jurídico o presidente da câmara não pode remover aquele obstáculo àquele particular porque tem uma atividade que é vinculada e deve obediência ao quadro jurídico em vigor portanto não há qualquer pretensão a Madre Teresa de Calcutá que o salve portanto ele não pode nessas circunstâncias resolver os problemas dos particulares por muito boa vontade que tenha obrigado Coitada da Madre Teresa de Calcutá que foi para aqui chamada sinceramente acho que o doutor não precisa que o defenda mas eu não acredito que tente ser ou copiar ou ser considerada a Madre Teresa de Calcutá de Castro Marim penso que isso não fica bem a ninguém mas dizer que não só dos processos dos particulares há coisas que se arrastam efetivamente eu estava a falar sou eu que estou a presumir eu sei nessas coisas eu presumo algo em todo o caso dizer que não é só de obras particulares que há coisas que têm os seus tempos e portanto eu também tive o cuidado de dizer que há coisas que não eram há 20 anos eram há 30 e portanto são coisas que dizem respeito essencialmente a obras públicas mais do que obras particulares e portanto são coisas que não correram muito bem coisas que correram mal e portanto podíamos estar aqui agora a falar do pavilhão podíamos estar a falar de uma série de situações que se arrastam ao longo dos anos e portanto meia culpa para todos e meia culpa para a incapacidade das câmaras às vezes de resolverem e não estou aqui a pôr em questão se as pessoas tinham interesse ou não em resolver acho que todos tiveram ao longo dos anos interesse em resolver as coisas só que as coisas não se conseguiram e portanto alguém tem que resolver e provavelmente terá que ser este executivo neste mandato ou objetivos seguintes que tem que pôr as mãos à obra porque senão as coisas um dia correm mal e portanto depois a culpa morre morre solteira pronto sobre este processo do direito de preferência de não exercermos o nosso direito de preferência vou colocar o ponto a votação quem vota contra quem se abstenha provado por unanimidade passamos então agora à parte do direito de intervenção do público quem quer usar da palavra pode dizer o seu nome se faz favor senhora cabrita se faz favor eu uso a palavra muito bom dia a todos porque foi posto em causa ou então foi falado na Santa Casa de Misericórdia cabe-me a mim enquanto provedor falar sobre o assunto que aqui trouxe aliás que veio do outro dia ficou explicado talvez não fosse explicado da maneira que devia ter sido mas agora eu vou dar um pequeno nome vou falar naquilo que devia ter falado naquela altura e vou falar as razões que provaram a Santa Casa de Misericórdia a pedir este mesmo subsídio para a senhora esta senhora há já muito tempo desde que foi para a Santa Casa de Misericórdia foi instituída na Santa Casa de Misericórdia que tem um problema com a audição um problema é essa que os familiares nunca resolveram nem quiseram resolver a maneira em que quiseram resolver foi um dia apareceram lá com o aparelho daqueles que se oferecem aí por 25 gestões a porem nos ouvidos da senhora que aquilo não servia absolutamente para nada e que a senhora necessitava urgentemente desse mesmo aparelho e por razões de quê? porque a senhora foi ouvida em tribunal várias vezes porque apresentou queixa de alguém que ela achava que tinha que apresentar queixa e apresentou não está em causa as razões que o levaram a fazer a mim não me compete ver essa razão que o levaram a fazer mas o certo é que para ser ouvida no Ministério Público a senhora foi lá várias vezes o Ministério Público tentou ouvi-la mas não conseguiu e então eu disse-lhe naquela altura a senhora do Ministério Público chamou-me lá ao gabinete e disse-me o que é que se passava com o aparelho e eu estive a explicar à senhora o que é que se passava com o aparelho e o que é que se passava na vida daquela senhora também e então fui-lhe dizer e disse-lhe naquela altura que iríamos tratar de conseguir que a senhora conseguisse ouvir para se dirigir ao tribunal o tribunal como demorou mais um bocadinho normal porque aquilo tem que se marcar consultas e toda a gente sabe que as consultas demoram o seu tempo e às vezes muito porque possivelmente os médicos têm muito o que fazer e enfaram então espera aí valha-me Deus e esta consulta demorou vários dias vários meses e então quando foi à consulta o médico achou por bem que a senhora tinha falta vou só ver aqui um momentinho só faz favor se não se importam esperar só um momentinho que eu tenho aqui não sei bem mas a senhora achou que a senhora tinha falta dos aparelhos a médica os aparelhos para o ouvido direito e o ouvido esquerdo mas o tribunal como demorava muito esta coisa toda fez um ofício passando a casa da misericórdia em que solicita ao lar onde se encontra a resídua queixosa para em 15 dias informar a mesmo se a pessoa do aparelho auditivo e possibilita a sua inquirição o que quer dizer que ela não conseguia ser inquirida e os familiares durante este um ou dois anos que ela esteve e que necessitava desse aparelho nada fizeram para lhe o dar agora como a senhora tem que ir ao tribunal e terá que dizer depois que não eram que não eram familiares que pagavam assim a Santa Casa mas agora a Câmara Municipal possivelmente chamou-lhe a atenção isso tudo mas a Santa Casa respondeu ao tribunal onde é que estás tu? essa tem que estar para aqui perdoe-me o tempo onde é que está isto? ora Zé Humberto só faz favor peço-me a truta aqui a senhora procuradora a senhora procuradora eu fiz um ofício à senhora procuradora espero que ao seguinte em resposta ao vice-dossa excelência número tal processo tal cumpro-me a informar que a senhora Maria Filipe Pereira Bento deslucou-se a far no dia 27 de 8 de 2018 a uma consulta ao Torino Lourinho com a doutora Clara Riba Ladeira a qual pede pode-se auditiva para ouvir direito e esquerdo estando neste momento a Santa Casa da Misericórdia a informaria a aguardar os orçamentos pedidos porque fomos nós que pedimos os orçamentos porque os familiares não pediram orçamentos para nada nem quiseram saber da senhora fomos nós que pedimos a três entidades para se possa ser pedido auxílio financeiro à Câmara Municipal já que a dona Maria Filipe não tem condições financeiras para poder fazer disto foi informado o Ministério Público mas eu estou convicto porque o mesmo familiar que se dirige à Câmara dirige-se também à Santa Casa da Misericórdia mas só para ver e para terem bem essa certeza o que está a passar isto e como eu disse há bocadinho está em tribunal a senhora a pessoa que se dirigiu à Santa Casa da Misericórdia não sei se é a mesma pessoa que se dirigiu à Câmara ou não nem sei se é a mesma pessoa que informou os vereadores do Partido Socialista não sei se quer se é a mesma pessoa não sei mas o certo é que a pessoa que se dirigiu à Santa Casa da Misericórdia diz assim numa declaração feita à digníssima mesa da Mesa da Santa Casa da Misericórdia que a partir de 16 de julho de 2018 deixou de ser responsável pelos recebimentos e pagamentos inerentes à autente residente super referida que passaram para a responsabilidade da própria tendo em conta a vontade expressa por ela perante o signatário o que quer dizer que esta senhora a partir assinou tinha assinado um contrato com a Santa Casa da Misericórdia e era responsável por ela um familiar a senhora recorreu ao tribunal para que desfizesse esta situação e o tribunal disse na frente da senhora porque alguém disse tinha uma não sei quem não sei quem um escrita qualquer da senhora para poder fazer e o tribunal disse a senhora procuradora disse naquele dia a senhora está capaz de decidir a sua vida sem ser outros a fazê-lo e isto e então a pessoa que se dirigiu possivelmente à Câmara e aos senhores vereadores foi a mesma que fez esta declaração a dizer que nada tinha a ver com a senhora e a senhora assinou um assinou o contrato com a Santa Casa da Misericórdia contrato esse que antigamente era com o de familiar passou ela a ser ela própria a fazer o contrato com a Santa Casa da Misericórdia o que quer dizer que não haveria vontade quanto a mim não haveria vontade por parte de ninguém pagar-lhe isto tudo portanto já o tinham feito há bastante tempo julgo que já o tinham feito há bastante tempo se desse essa vontade agora possivelmente porque no tribunal irá aparecer ou iria aparecer o pagamento deste aparelho por parte da entidade de Câmara Municipal ou do subsidado à Santa Casa para poder pagar o problema aparece logo aqui e valha-me Deus é um problema enorme eu concordo aquilo que o Dr. Zeste mesmo disse no outro dia e votou contra votou contra votou contra ele tinha as suas razões apresentou-as apresentou-as porque era necessário julgo eu porque há um um regulamento na Câmara para atender esses assuntos eu aí disse-lhe também as razões porque é que não o ia ter feito porque é que não o fiz e porque é que não se fez porque estava convencido e estou convencido que ela não terá esse direito porque a senhora e eu disse-o naquela altura se calhar fiz mal não devia ter-lhe dito não devia me importar muito com estas coisas fazer como certas pessoas virá nas costas aos problemas mas é por defeito por defeito não consigo fazer por esse mesmo defeito também fui chamada fui chamada a atenção pelo Centro Regional que tenho pessoas a mais na Santa Casa da Misericórdia então me expliquei que era preferível que as pessoas dormissem aí no campo com as galinhas ou dormissem num quarto com todas as condições que nós lhes podemos dar e isto tudo é a minha maneira de estar e a minha maneira de ser olhar pelos outros e tenho feito ao longo da minha vida e possivelmente irei ter consequências graves destas minhas atitudes mas claro aceito-os de bom grado porque sei que estou a tentar ajudar as pessoas e não me importa da maneira com que o faça tenho é que fazê-lo para que as pessoas se sintam bem e não sejam perseguidas nem por nada nem por ninguém e tenham o resto da sua vida sem problemas descansadas e que alguém olhe por elas e como ninguém quer olhar e ir respondendo ainda a esse regulamento e que eu concordo nas palavras do Dr. Zeste fez naquela altura mas digo-lhes muito sinceramente esse regulamento já devia ter sido feito ou então modificado ou alterado há bastante tempo porque há situações e situações e esta é uma delas e outras mais que nós conhecemos e não foi só esta não é só esta que a Santa Casa de Misericórdia intervém olha aqui há tempos atrás e para ficarmos bem perdidos aquilo que a Santa Casa de Misericórdia faz e os motivos que o faz aqui não tem motivos nenhum nem recebe daqui absolutamente nada a nascer normalmente e mensalmente aquilo que a Senhora paga a Santa Casa de Misericórdia vivia numa casa de uma nora em São Bartolomeu um Senhor durante anos e que ninguém faz caso ninguém faz caso dele quando fomos chamados um dia eu próprio desloquei-me ao local e trouxemos o Senhor de imediatamente para a Santa Casa da Misericórdia porque nem um porco nem um porco eu conheço muitos vivia naquelas circunstâncias e eu trouxe de imediato para a Santa Casa de Misericórdia o homem tinha 57 anos se não me engano trouxe para a Santa Casa demos banho tratámos vamos imediatamente ao médico o médico remeteu imediatamente para o hospital de Real Santo António do hospital de Real Santo António foi para Faro e em Faro faleceu porque ninguém neste conselho ninguém todos aqueles que falam dizem e dizem deviam dedicar-se mais aos outros e não dedicar-se mais a tirar dos outros e foi isso que eu faço poderia estar enganado poderia ter cometido um erro mas cometo sabendo que o fiz para ajudar alguém se tenham dúvidas depois perguntem ao tribunal foi o próprio tribunal à procuradora que disse que aquela senhora tinha o direito estava em condições de definir a sua própria vida e tanta definiu que tinha um contrato feito em que toda a gente ia receber o dinheiro menos ela e o contrato o contrato de arrendamento neste momento está em nome dela não está em nome de alguém está mesmo em nome dela portanto a senhora tem condições necessárias para não sou eu para fazer mas o tribunal tem condições necessárias para resolver a sua vida portanto pronto a Câmara Municipal resolveu naquela altura tinha resolvido favoradamente a substituição da Câmara de Misericórdia neste momento pelo que vi e ouvi os vereadores do Partido Socialista mudaram de opinião tem a sua enfim respeito respeito totalmente mas fico com mágoa de não poder ajudar esta pessoa e fico com mágoa que alguém ajude com outros interesses e que esses mesmos interesses sejam defendidos porque eu não devia defender tenho dito e obrigado e espero continuar a defender toda a gente como eu tenho feito até aqui muito obrigado Sr. António Cavaco se acha agora muito bom dia o assunto é o seguinte a Câmara Municipal tem um resto de uma casa em Odeleite na rua da igreja que confina comigo e há cerca de três anos eu vim falar com o Sr. Presidente está a desabar para a minha propriedade e há cerca de três anos eu vim falar com o Sr. Presidente no qual o Sr. Dr. Diniz estava presente e ele deu-me boa palavra até hoje nada passado a volta do ano alertei o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Odeleite ele veio à Câmara e foi lá o Sr. Engenheiro Abílio e até à data continua na mesma se o inverno for muito chuvoso aquilo não vai aguentar pronto é só isto muito obrigado obrigado algum dos vereadores ninguém quer mais usar da palavra algum dos vereadores quer usar da palavra e há aqui relativamente a esta questão que o Sr. Cabrita levantou queria só fazer um esclarecimento um breve esclarecimento que na minha posição não houve nem há qualquer crítica à atitude do provedor eu provavelmente se fosse o provedor até poderia agir de forma igual ou próxima ou idêntica a Câmara é que tinha a obrigação de avaliar o processo de forma diferente e de não submeter aqui a escrutínio da Câmara dos vereadores ou o Presidente da Câmara tinha essa obrigação e não deveria ter submetido ao escrutínio dos vereadores uma proposta que vem vada de ilegalidade grosseira porque viola o regulamento da ação social do modo que não nos deixa qualquer hipótese era só isto Eu sobre esta matéria dizer o seguinte os dramas e a capacidade de uma pessoa que está à frente ou que trabalha diariamente nestas questões sociais e neste caso estávamos a falar agora do seu provedor mas acho que isto é abrangente a muita gente é muito complexo e deixa muitas marcas ao longo da sua vida não é uma não é uma pasta que eu tenha amor eu acho que é é preciso ter mesmo o espírito e ter mesmo uma capacidade porque acabam por viver os problemas dos outros e estas questões quando estamos a falar pessoas de idade esta situação do abandono e as famílias pois à última hora aparecem não estou a dizer que é o caso mas e que muitas vezes não há uma visita ao longo de anos e depois aparecem isso são coisas que são do foro de quem trabalha nestas matérias e apesar de a compreendermos e entendermos obviamente a Câmara Municipal não é por aí que decide ou deixa decidir neste caso particular este tipo de apoios o Presidente da Câmara teria todo eu acho que o Presidente da Câmara teria todo a capacidade humana de oferecer uma sopa a quem quer que fosse agora se o pode ou não fazer à luz da lei isso já é outra questão e é para isso que em muitas matérias os assuntos os requerimentos e os pedidos devem estar escritos ou feitos de uma forma que vá ao encontro da capacidade legal de decidir portanto fica o ensinamento e fica a perceção que há coisas que não se podem dizer sobre o risco de ficar dito e que depois daqui a uns anos lá vem mais uma multa 2.500 euros sabe-se lá porquê e mais um processo de averiguação eu já termino pronto sobre este assunto eu não tinha muito mais a dizer sobre a questão do Sr. António Cavaco nós vamos manter o registro pois já percebo que o Sr. Dr. Diniz e o Engenheiro Avila já estão por dentro do assunto é verificar afim ao cabo eu percebo a situação quer dizer há uma casa em ruínas há umidades há pedras há paredes meias e as coisas têm que ser resolvidas ou com uma retificação ou de uma vez por todas com um projeto que ponha aquilo em condições de não incomodar o vizinho que é isso que estamos aqui a falar claro muito bem Dr. Perdão Engenheiro Mário faz muito obrigado Sr. Presidente já no fim da sessão enfim porque é a primeira vez que vou usar da palavra cumprimento todos os presentes embora também já com o estilo de despedida mas não podia deixar de dizer qualquer coisa sobre este assunto e sobretudo sobre a questão também da Santa Casa da Misericórdia clarificar aqui aliás como foi dito também no nosso documento que foi lido pela vereadora Célia que isto não é uma questão de boa ou má vontade não se trata de uma questão nem tem nada contra a Santa Casa da Misericórdia e contra a sua atuação meritória de que todos nós somos testemunhas ou seja até isto como foi já dito aqui por todos percebemos claramente às vezes os dilemas com que um provedor se debate diariamente para resolver situações e muitas vezes não encontrando naquilo que são os instrumentos à sua disposição capacidade para os resolver e é isto de facto que se trata a apreciação posterior por parte dos vereadores do Partido Socialista embora digamos com algum desconforto é apenas no sentido de perseguir e de cumprir aquilo que é a legalidade sentindo que a sua atuação não estava completamente de acordo com aquilo que os instrumentos legais lhe possibilitavam que pudesse possibilitava a sua atuação portanto foi isso no fundo foi uma tentativa de corrigir essa atuação para que tudo fique conforme porque a questão aqui não se trata como já foi aqui por diversas vezes dito não se trata de boa vontade trata-se simplesmente de poder aplicar legalmente os instrumentos que estão à disposição das várias instituições nomeadamente esta da Câmara Municipal de Castro Marim e portanto foi nesse sentido que gostava de deixar isso bem bem sublinhado e que nestas questões não é só também dizer isto não é só o que não se deve dizer é sobretudo o que não se deve fazer e há coisas que independentemente do que se diz ou o que não se diz é aquilo que os instrumentos e os regimentos ou na sua ausência permitem ou não permitem e é isso que está em causa somente estaríamos aqui com certeza todos disponíveis para arranjar outros instrumentos que pudessem até de alguma forma ir ao encontro das necessidades daqueles que mais precisam dentro daquilo que são os instrumentos em vigor e possíveis ou até outros que até podemos criar desde que não firam a legalidade atual era só isso muito obrigado Bom, senhores dizer que este este grupo de trabalho este este executivo chamemos assim esta força política que ganha as eleições é óbvio tem obviamente o cunho do doutor Amaral é obviamente um até pelo próprio título obviamente tem uma perceção humana e social naquilo que faz no seu dia a dia é um dos seus grandes desígnios outros haveria que teriam outro tipo de ideais mais do foro do planeamento urbanístico ou ou de outro tipo de atividades neste caso contem que o seu presidente da câmara e este grupo de trabalho terá sempre em primeiro lugar as pessoas em primeiro lugar as necessidades das pessoas claro está e já aqui falámos todos dentro daquilo que é a legalidade dos procedimentos e que teremos que encontrar sempre essa âncora para podermos decidir em consciência mas naquilo que é a nossa possibilidade de decidir pronto meus senhores a sua vereadora faz favor não me leva mal mas eu tenho que fazer um comentário para aquilo que são as suas palavras porque pois nós gostaríamos de reconhecer esse humanismo e essa toda disponibilidade e vontade mas não percebemos porque é que tantas vezes incitado o senhor presidente ainda não adequou o regulamento da ação social àquilo que é o seu humanismo e a sua vontade de fazer bem é porque depois caímos num âmbito num campo de arbitrariedade e de injustiça sabe é que há muitas pessoas que abeiram-se dos serviços de ação social com determinado tipo de pretensões que são logo indeferidas ali ao balcão porque não preenchem os requisitos esses vão embora e não têm qualquer apoio e depois há outros que estão em situações idênticas mas ou porque são mais persistentes ou porque vão bater à porta do senhor presidente ou porque uma razão qualquer que não interessa acabam por ver deferidas pretensões que não cabem nesse chapéu que o senhor presidente tem para poder funcionar e para nos legitimar a nós a funcionarmos dessa maneira portanto era bom que o senhor presidente e na sequência daquilo que também tinha sido afirmado pelo senhor provedor era bom que o senhor presidente já tivesse dedicado algum tempo a alterar o regulamento da ação social adequando àquilo que é a generosidade do seu coração portanto aquilo que é a sua vontade de fazer bem portanto e assim sim assim é que nós todos aplaudíamos porque podia apoiar as rendas das pessoas que ele entendesse ou que nós entendêssemos que cabia lá na previsão da coisa poderia dar cobertura a uma coisa que faz diariamente sem qualquer base legal que é transportar toda a gente que aparece aos hospitais não tem base legal ele não tem maneira como fazer isso e ao fazer isso que sabemos que é uma prática diária constante ao estar a fazer isso está a descoberto de qualquer norma que o legitime portanto isso não é correto isso não é correto o que era correto era que isso tivesse no campo de previsão de uma norma que o habilitasse a conceder esses apoios portanto se é assim tão humanista se quer tanto resolver tantos problemas pois nós estamos aqui para o ajudar nessa matéria venha o venha lá o novo regulamento venham lá as alterações e as revisões ao regulamento que nós estaremos cá para apreciar e decidir a favor a favor da população portanto é as palavras valem o que valem é para não andarmos a laborar eternamente no campo da demagogia disse senhora doutor dinis se faça para o meu lugar quero felicitar o senhor cabrita pela entrega total e generosa à causa social aqui no nosso no nosso conselho é aquela pessoa que está ao lado dos problemas ao lado das pessoas mais carenciadas aqui do nosso conselho para as defender e para procurar dar-lhes dignidade e condições de vida há que reconhecer e quero daqui dar-lhe os meus parabéns por essa atitude às vezes até de forma brusca mas para que a sua voz se faça ouvir por vezes é necessário levantar o tom e ainda bem que o faz em defesa dessas pessoas e sobretudo em defesa da instituição que tanto a carinha e para a qual tanto tem trabalhado que é a Santa Casa da Misericórdia depois de dizer isto quero dizer o seguinte estamos aqui a confundir as coisas estamos a confundir uma situação que é a aplicação do regulamento da ação social com a aplicação de um apoio à Santa Casa da Misericórdia o que foi aqui deliberado foi um apoio à Santa Casa da Misericórdia a Santa Casa da Misericórdia tinha uma pessoa em situação difícil e perante essa dificuldade de aquisição de algo que lhe era fundamental para a sua vida com dignidade a Santa Casa vem pedir um subsídio à Câmara Municipal como o tem feito em muitas outras situações e aqui nós não vamos agora duvidar da palavra do seu provedor o seu provedor apresenta-nos a situação e a Santa Casa apresenta-nos essa situação na pessoa do seu provedor e já foram aqui deliberadas outras coisas quando nós deliberamos aqui camas articuladas para a Santa Casa da Misericórdia nós estamos aqui a questionar como é que elas vão ser utilizadas vão ser utilizadas por pessoas carenciadas e que estão ao abrigo do regulamento da ação social ou não nós estamos a apoiar a Santa Casa da Misericórdia na sua ação diária constante permanente em defesa das pessoas carenciadas do nosso conselho e não só e foi o que aconteceu foi um apoio à Santa Casa da Misericórdia entretanto o que é que acontece depois os familiares ou um dos familiares não foi diretamente comigo não sei exatamente quem é veio dizer que eles familiares têm a capacidade de assunção desse compromisso e vieram dizer à Câmara Municipal e pelos vistos também o fizeram junto da Santa Casa da Misericórdia e perante isso ok tudo bem se era para essa situação está resolvido o problema em relação ao Sr. António Cavacro sim efetivamente eu recordo da situação concreta e na altura o que foi dito é que existe um projeto para aquele espaço um projeto municipal existe e continua a existir mas o projeto está com alguma dificuldade de avançar o que nós podemos fazer e devemos fazer então é remediar a situação e procurar minimizar os danos e certamente que é isso que iremos fazer e muito obrigado por ter vindo pronto sobre esta nossa conversa que já vai longa para fechar estes trabalhos parece-me só que não eu não creio que haja uma discriminação total e voluntária ou involuntária do senhor presidente da câmara e que só reage em função da persistência com que as pessoas lhe vão pedir as coisas há um regulamento há algumas atuações que se exigem nos dias de hoje que não estão no regulamento esse regulamento há de ser já falámos isto na semana passada sobre a questão ou há 15 dias por causa da questão do regulamento e o que é que se passou numa proposta que havia em 2000 e 16 salvo erro ou 2015 mas aqui a questão de fundo é que também acho que levantar aqui o fantasma que há aqui uma discriminação e que qualquer pessoa vai ao presidente e consegue aquilo que quer porque não há um regulamento também eu acho que é levantar aqui um assunto que não é real e para que as pessoas não pensem que isto é uma república sem controle nem regras sobre o transporte de doentes eu não desconheço completamente que o município transporte doentes porque eu não entendo que uma pessoa que esteja para comprar umas aspirinas seja considerada um doente na prática tecnicamente é mas é um assunto dos tais assuntos que são para ser tratados num horizonte muito maior porque não é Castro Marim não é um caso isolado naquilo que se passa no nosso país e que portanto há obviamente uma questão relacionada com a acessibilidade das pessoas por falta de transportes públicos aos locais onde se fazem exames complementares diagnóstico ou para visitar os próprios familiares que estão acamados e portanto isso são coisas muito complexas e que levam-nos para outros assuntos e que terão de ser decididos em momento mais oportuno pronto sobre isto não tem mais nada a dizer vou dar por encerrados os trabalhos bom dia a todos vamos vamos aprovar já é um hábito já é um hábito vereador a gente aqui as minutos de data é sempre complicado vamos lá aprovar a minutos de data não é um hábito não é um hábito não tem que ser duas tem que ser duas também não dá pronto já aprendemos alguma coisa o ponto 2 foi aprovado por unanimidade o ponto 3 foi aprovado por unanimidade o ponto 4 foi aprovado por unanimidade o ponto 5 foi aprovado por unanimidade o ponto 6 foi aprovado por unanimidade o ponto 7 foi aprovado por unanimidade podem continuar a trabalhar posso dizer que estou muito dificulado pelo que se vê mas podem continuar a trabalhar isso as pessoas que compram nas partidas também andam com a muleta mas andam e... 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 Obrigado.